Música Bem-vindos ao 4º Festival Internacional de Violão Leo Brauer. Hoje teremos um programa com o violonista britânico Jonathan Leafwood, que nos propõe uma escuta diferenciada através de um repertório curioso e instigante. Chamamos atenção para a improvisação que ele fará sobre um tema popular galego e uma instigante obra de Stephen Goss, escrita para Jonathan, para violão de seis cordas e violão de onze cordas. Música 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 For this reason, I began the concert with an improvisation, which showed what my very earliest ideas were in playing the two guitars together, and the other pieces in the program were really chosen for variety and contrast. Música Amém. 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 Well, I think there's a очень strong relationship between the Brazilian schools of guitar and the English schools of guitar playing. One thinks, of course of the great influence of Julian Bream. But the great Brazilian guitarist are very influential in England also. . 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 Amém. 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 Foi muito importante no concerto tocar um grande trabalho de Stephen Goss, porque ele é um guest importante do festival. E o trabalho de Stephen Goss usou um set-up muito inusual, com duas guitarras ao mesmo tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.